Olha aí pessoal, ainda na loja comercial Gomes, distribuidora e importadora, eu resolvi fazer uma outra parte do vídeo, porque senão ia ficar muito grande e eu vou mostrar pra vocês. Aqui o primeiro andar da loja tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo aí, muito tipo de lata, de mantimento, pra massas, biscoito, muita coisa legal mesmo. Olha só, olha só essas latas, em cinza, branco, rose, olha só essa lata aqui, tem um toque aqui, nesse corredor tem um toque bem masculino, uma coisa bem legal, um toque pra decoração masculina, bastante coisa, cestos, muito legal mesmo, muito bacana, cesto pra pães, olha só, muita coisa legal. Quadros, é muito quadro, é coisa de doido mesmo, é pra você vir pra cá e querer levar a loja inteirinha. Quadros de decoração, olha só, quadros pra você colocar tampinha de garrafa, olha só, aqueles quadros onde você coloca a rolha de vinho. Quadros de decoração, olha só, olha só isso aqui galera, lampião, tem vários tipos de lampiões aqui, colorido, e só R$ 25,50, azul. Eu tenho aqui um lampião de duas cores, metálico, lampião vermelho, tem um pretinho aqui embaixo, bem bacana mesmo, e os preços, olha, R$ 22,50, R$ 23,00, R$ 22,80, bem bacana mesmo, bem legal. Aqui também, no outro corredor, a gente tem bastante vaso, muita coisa bonita, muita coisa bacana, você que gosta de vaso, pra colocar plantas, pra colocar suculentas, é aqui que você vai encontrar várias coisas, muita coisa legal. Olha só isso aqui galera, pra decoração, pra quem vai fazer decoração aí da sua sala, da sua cozinha, pra quem acabou de comprar a sua casa, comprou o seu apartamento, quer fazer uma decoração bacana, bonita, elegante, é aqui que você vai achar várias coisas bem legais, tem muita coisa bacana, olha só esse pote aqui de cimento preto rústico, muito bonito, olha só isso aqui galera, olha esse pote, decoração bem rústica, bem masculina, bem legal mesmo, potinho de suculenta, vazinhos pra suculenta, olha só, R$ 49,99, aqueles potinhos onde você coloca a suculenta em cima, bonequinho sentado, tem pretinho, tem rosinha, olha só, bem bacana mesmo, bem bacana mesmo, apenas R$ 49,99, olha só, decoração, enfeite em cerâmica, sensacional, muito bonito, você que tá decorando aí a sua sala, decorando aí o seu apartamento, a sua casa, e quer uma decoração elegante, bonita, é aqui que você vai encontrar, é muita coisa legal, muita coisa bacana, e os preços galera, são bons, porque são coisas que você não acha em outro lugar, é importação, uma loja de importação, comercial Gomes, distribuidora e importadora, aqui na rua Conselheiro Dantas, 245-257, bem legal mesmo, é muita coisa, olha só isso aqui galera, rapaziada, você que quer fazer aí a decoração, e tá muito em alta agora, barbeiro, a galera que tem a barbearia, a galera que faz cortes de cabelo masculino, aqui no comercial Gomes, você acha todos esses itens de decoração, por preços bem justos, bem bacanas, acabamento perfeito, olha só que legal isso aqui, olha essa caveira de resina, é muito bacana, é muito detalhista, bem legal mesmo, tá aí galera, rapaziada que gosta aí, carrinhos, olha só os carrinhos em madeira, tá bem legal mesmo, os preços estão bem bacanas, e é muita coisa linda para decoração, você fica até perdido aqui, com tanta coisa, beleza, olha aí galera, caixa organizadora, vários tipos, vários tamanhos, muito, muito bacana, muito bonito, para quem aí quer comprar e fazer uma decoração, ou guardar alguma coisa na sua casa, com estilo, aqui na comercial Gomes você acha, todos esses produtos lindos, aqui de decoração, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, que se você vir aqui na loja, você vai ficar maluquinho, ou se tiver muito dinheiro, vai deixar aqui todo o dinheiro na loja, porque realmente, tem muita coisa legal, muita coisa bacana na loja, muita coisa de decoração, com preços bem justos, produtos, porque são produtos que você não acha, em qualquer lugar, você pode procurar aí, você não acha, são produtos sensacionais, com muita qualidade. Música 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 Esses outros vasos que a gente tem aqui, muitos vasos bacana, é muita coisa galera, é muita coisa mesmo, bem legal, tem que vir e conferir, porque realmente, são muitas opções, olha só galera, tem muita coisa bonita aqui, olha só esses relógios, que ficam expostos aqui, é muito legal, muito bacana, um mais bonito que o outro, tem aqui o valor de um, olha só, vamos ver aqui o valor de um, 195 reais no varejo, e no atacado, 164. Lembrando que aqui a loja, atacado, apenas para pessoa jurídica, pessoa física, não compra, não compra, não compra, pessoa física, não compra em atacado, aqui na loja. Muito bacana pessoal, espero que vocês tenham gostado, naquela nossa visita. Ficamos por aqui pessoal, muito obrigado, esse aqui foi um pedacinho, um pouquinho da loja Comercial Gomes, aqui no Paris, beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.